E uma mulher de 49 anos morreu e outras quatro pessoas ficaram feridas em um acidente ontem na rodovia Arlindo Bétio, em Euclides da Cunha. Segundo a polícia rodoviária, a dinâmica do capotamento ainda é desconhecida. No carro, com placas de Sarandino, Paraná, estavam cinco pessoas. A mulher que morreu, mais dois passageiros que ficaram em estado grave e outros dois que foram vítimas leves. A polícia disse que o motorista foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo para o consumo de álcool.